A gente volta direto do salão New Face do Vavá, na verdade é Vavá New Face, né? Tô certo. Com este cara que é maravilhoso, olha, quem não conhece, vem conhecer, quem não cortou o cabelo com ele, vem cortar, porque ele é famoso pra caramba, super habilidoso, mulheres aí que eu conheço lindíssimas, cortam o cabelo com ele, né? A gente já sabe que ele tem técnicas especiais, tem um jeito especial, tem suas opiniões. Eu estava aqui um dia, achei um barato, gente, um barato. Ele olhou pro cabelo daquela cliente e ela pediu uma opinião, ele posso ser sincero? Ele falou exatamente o que ele tava pensando sobre aquele cabelo e obviamente ele mudou aquele corte e tal, né? Vocês podem imaginar o que ele achou daquilo tudo. E agora, neste momento, eu gostaria que tu pudesses justamente tocar aquilo que nós falávamos antes de ir pro intervalo sobre a questão de ser cabeleireiro. Primeiro, é mais difícil maquiar ou cortar um cabelo ou fazer um trabalho num cabelo? Os dois são bem difíceis, assim. Na verdade, eu gosto dos dois muito. Gosto muito de maquiar, que eu comecei maquiando, hoje em dia não maquio quase porque não tenho quase tempo, fico mais nos cabelos, eu tenho uma maquiadora. Enfim, o cabelo, tanto o cabelo quanto a maquiagem, é uma coisa mágica porque de uma bruxa que entra, tu consegue transformar numa princesa porque tu consegue mudar bastante. Que maravilhoso. Mas é verdade. Às vezes tu pega uma erva de bicho na cabeça e transforma num fio sedoso maravilhoso e com cor. Mas sabe aquele cabelo todo descolorido e trançado que nunca viu um amaciamento, um alisamento? Então isso é fascinante, né? Porque tu tem aquela coisa de ver a mulher se transformar. E é gratificante ao mesmo tempo porque ela senta na tua cadeira e tu faz uma coloração, uma senhora já de mais idade, tu joga umas luzes nela, já ilumina o rosto, já levanta um pouquinho aqui, dá um volume aqui, dá um movimento, já fica outro rosto. Então os dois são muito fascinantes, assim, eu acho. Eu não teria como dizer. Mas tu tem mais prazer em trabalhar com o cabelo, com a maquiagem, etc? Tem algo que te satisfaz mais? O cabelo, eu acho que, pra mim, é ainda mais satisfatório. Porque eu vejo mais resultado. E é uma coisa que não é até... A maquiagem é um momento só até lavar o osso e depois elas voltam ao estado normal. O cabelo, não. O cabelo chega a durar esses três meses, um visual... O Vavá, tu tá falando em visual, agora eu me lembrei o seguinte. Tempos atrás, anos 90 e tal, até os anos 90, posso estar equivocado, tu me corrija se estiver errado. Mas havia muito aquela questão só da tendência, das cores de inverno, das cores de verão, deste e daquele corte. Eram meio que homogêneos, assim, tentava-se dar uma centralidade e por ali se iam todos os cabeleireiros. O que se nota hoje é uma diversidade de cores, de cortes, etc. Uma loucura, assim. A gente não consegue nem definir muito o que tá na moda mais. Tu tá vendo que é por aí mesmo? Sim. Eu acho, assim, que as mulheres, elas procuram a cada dia a mais pegar um estilo próprio. Então, cada uma buscando o seu estilo, claro que se cria uma diversidade maior. Em lajada, se eu for te falar, assim, em diversidade maior, eu acho que são nas mulheres mesmo, as mulheres de 30, 40, 50, que eu acho que elas são sábias. Então, elas procuram buscar o estilo delas e fazerem daquele estilo dar um impacto. Agora, das meninas, eu vejo uma coisa mais homogênea. Se nós formos pra noite, tu vai ver, eu te digo, todo o visual das meninas. Porque ainda elas estão naquela fase, ainda que elas, na verdade, não sabem o que que é. Eu já vou te dar o visual delas. Cabelinho loiro, com mecha, geralmente longo. Vestidinho, tomara que caia, drapeado até aqui. Sapatinho da Dateli, uma bolsinha da Dateli. Não todas assim? É isso aí. Pois é. Então, na verdade, elas, infelizmente, ainda elas estão na fase da burrice, que eu chamo, né? Ah, e aquela lá, se deu certo, ela pegou um bofe lindo? Ah, eu vou atrás dela, porque eu vou fazer a mesma coisa. E todas vão igual. Olha, é interessante o que você está falando, porque agora tu já toca numa outra questão. O Vavá, vamos lá, maquiador, foi colunista social há um tempo, e o cara deveria continuar sendo. Eu já incomodei ele, para que ele tenha um espaço mais claro. Inclusive, a própria TV está aberta para o Vavá, quanto quiseres. Estou falando disso já, para o público saber. Tanto que eu te respeito e gosto de ti. O cara pinta, é um empresário, e ele tem, entende de moda, gente. Entende de moda, porque a Madame Olga trabalha com clientes exclusivos, gente de bom gosto, gente que não quer encontrar 500 vestidos iguais, sai na rua e aí vê todo mundo com a mesma roupa. O Vavá, ele curte moda. Ele busca em centros até fora do Brasil. As clientes dele sabem disso. Trabalha com moda feminina. E agora fala sobre essa questão, assim, dessa massificação, de todo mundo andando igual, tal, etc. Como é que tu está vendo a moda, Vavá? É uma pergunta bem genérica, mas vamos lá. Como é que tu está vendo isso tudo? Você está me colocando no fogo, né? Mas tudo bem. Como eu sou corajoso, eu vou. Bom, assim, eu já trabalhei muito com moda, Embora as pessoas nem imaginam, mas eu trabalhei já muito, as pessoas nem imaginavam, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu já trabalhava com moda em São Paulo. Eu fui um dos maquiadores que participou do casting quando a Viviane Westwood veio para o Brasil e fez o primeiro desfile. Eu e a Maristane Dresch, aqui em Lajado, participamos. As pessoas nem têm noção disso, nem sabem quem é a Viviane Westwood. Para quem não sabe, a que inventou as plataformas e até hoje reina com um estilo todo próprio, que ela é inglesa. Enfim, em Lajado é muito difícil tu trabalhar com moda. Muito! As lojas que trabalham com modas aqui são heroínas. Porque, eu estava mesmo falando isso com uma amiga minha, que faz parte do curso de moda sábado da Univates, o que acontece? A gente estuda muito moda. Quando as pessoas nem imaginam, a gente já está lá na frente, as pessoas não imaginam que agora, no verão, já vai se usar uma moda dos anos 80. E se nós estamos todos sabendo, nós estamos no inverno, nós já estamos sabendo o que as mulheres vão usar no verão. E a gente vive atrás e coisa e tal. Só que em Lajado tem uma coisa assim, é um número muito pequeno de pessoas que usam moda. Muito pequeno mesmo. Talvez seja uma parte cultural que falta aí. O que a gente se vê é uma grande maioria que se foca em alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Se tu hoje sair na noite, tu olhar, avaliar, todas as mulheres estão com jaquetinha de couro vegetal curta, aquelas coloridas. Sendo que, não foi lançado só isso no inverno. Foi lançado jaquetas com brilho. O veludo veio com muita força. Meu Deus, a parte toda da década de 30 foi reinventada. E é muito difícil tu trabalhar com isso. O que é novo, o que é fresco. As mulheres têm um pouco de receio de usar. Se eu usar um vestido midi, que é a última moda agora no inverno... O que é que vocês vão dizer? Não está ninguém usando. É como se ouve. Tem aquela parte da mídia, da televisão. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Há dois anos atrás, eu trouxe uma coleção toda de legs de vinil. Aquelas legs que parecem uma mulher gato. Enfim. E aquilo ficou na loja. E as mulheres diziam, meu Deus, mas isso aqui é moderno. Vocês não vão usar... Deus o livre? Isso? É muito colado. Imagina que as pessoas vão me apedrejar na rua. Tá, tudo bem. Ficou as calças de vinil. Surgiu uma novela, A Graça e Massa Fera, usando calça de vinil com saltão alto. Em uma semana, as calças de vinil foram embora. Que espetáculo. Ah, então, uma pessoa que trabalha com moda, dizendo, não usa, é maravilhoso. Vamos jogar assim? Vamos fazer isso aqui? Não. Entendeu? É muito difícil. E daí, assim, as pessoas têm uma ideia equivocada de moda. Por quê? Assim, ó. As que têm realmente dinheiro enlajado, elas são totalmente equivocadas. Elas deviam participar de um cursinho e abriu a cabeça delas. Aí ela chegou na loja e diz assim pra ti. Nossa, Vavá. Olha, eu comprei esse vestido. Olha que maravilhoso. Eu fui pra Nova York e comprei. Ah, tá legal. Ai, tu paguei 20 dólares. Aí tu tem que ficar com cara de paisagem, sabe por quê? Porque elas vão pra Nova York e compram daquelas liquidação absurda num lugar onde não existe mais breguice no mundo do que Nova York. E aí elas querem ainda debater contigo. Elas estão achando que estão te arrasando. Porque foi comprar. São roupas de quatro, cinco anos atrás ainda com falha e compram. Mas isso ainda é muito desta mente tupiniquim, dessa ideia do cachorro vira lata achando que tudo que tem lá fora, por exemplo, que tá em Nova York, ah, em Nova York valeu alguma coisa, né? Aí elas vão dizer assim, ah, mas ele é recalcado. Não sou recalcado, não. Porque se tu me disser assim, eu fui pra Nova York e eu fui pra Quinta Avenida e fiz rancho, eu tiro o chapéu. Querido, meus parabéns. Agora, 99, quem sabe 100% não consegue nem entrar numa loja da Quinta Avenida. Só que a Quinta Avenida vende roupa francesa, italiana e não nova-iorquina. O que que tem em Nova York? Se tu for lá e disser assim, eu fiz um rancho de tênis, de camiseta, ótimo, eles têm material esportivo. Bom, é isso aí que eles têm. É, Tommy, o Finger, ou, sabe? Mas moda, moda, eles são uma cafonice, pelo amor de Deus. Eu e outras amigas minhas que têm loja, meu Deus, eu sou uma nova... Eu não acho nada lá, pelo menos a nossa moda dá de mil neles. Aliás, há tempos atrás, eu não lembro qual foi uma revista internacional que disse que os americanos são um dos que pior se vestem. Meu Deus, é uma cafonice só. Tu falas aí, inclusive, então, da questão da maturidade, da mulher madura, porque uma mulher madura não fica preocupada com o que os outros vão dizer. Ela tem bom gosto, ela tem um olhar que não fica comprometido com quem está usando isso e aquilo. Obviamente, também moda é cultura. É, assim, a mulher... Eu amo trabalhar com elas, na verdade, para mim, a minha grande paixão é trabalhar com mulher, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, porque ela já tem uma maturidade. E aí, quando tu trabalha com moda, com roupa, tu te obriga a se prostituir. Por quê? Porque, assim, ó, quando tu entende de moda, o que eu faço? Eu vou fazer compras de roupa e eu vou pescando. Independente de quem é o designer ou a marca e coisa, eu compro uma peça, quando eu me apaixono por ela e eu tento trazer o que é fresco. Entendeu? Para cá. A mulher, a mulher, ela já tem mais isso. A menina de 16, 17, 18, 20, 21, 22 anos, o que ela quer? Ela quer a grande massa. Aí é que tu te prostitui. Por exemplo, se eu te falar hoje, as lojistas vão entender o que eu estou falando. Isso eu falei também para a Camila, para falar para as alunas delas de moda, que, na verdade, quem trabalha com moda se obriga a essa prostituição. Não adianta. Se eu te falar assim, ó, o que a gente, o lojista tem que comprar hoje? Um X, são, na verdade, vestidos, no caso, eu vou falar a questão de vestidos, é os vestidos vulgar. É horrível comprar vestido vulgar. Porque nem é sexy. Sexo é uma coisa maravilhosa. Vulgar é horrível. E é, por exemplo, não vou tão longe, mas é 40% da venda de uma loja. São vestidos vulgares. Ah, tu trocas outra questão e o nosso tempo está se indo. De novo, vamos ter outros programas com o Vavá. Prometo para vocês. O vulgar tem muito a ver com o desejo. O sexo tem muito a ver com a intuição, com a inteligência, com a devoção. Uma roupa sexy, uma mulher sexy, é bem diferente de uma mulher vulgar e de uma roupa vulgar. Agora, Vavá, para nós conseguir terminar este programa, eu gostaria que tu me dissesse... Vavá, eu quero te agradecer. Olha, tu és uma pessoa super querida, bacana. Quem te conhece gosta de estar perto de ti, gosta de conversar contigo, gosta de ouvir as tuas opiniões, gosta do teu talento. Tu és um homem talentoso para caramba. Obrigado. E eu fico extremamente contente de poder te ouvir e que o público que ainda não te ouviu ou não te conhece também possa te conhecer e te ouvir. Muito obrigado e ficas aqui convocado para outros programas. Está certo? Obrigado. Um grande abraço para você e a gente fica por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintal